A fala de esporte, gente, olha só, ginastas sergipanas vão participar da seletiva para o campeonato sul-americano que será realizado na Colômbia. Que coisa boa, hein? O ritmo de treino acelerado com dedicação total ao objetivo faz parte da rotina das ginastas sergipanas que devem concorrer a vaga no sul-americano de ginástica rítmica na Colômbia. Muitas atletas do país inteiro estão sendo trabalhadas para essa seletiva. A Leona já foi da seleção brasileira transitória e queremos repetir esse feito agora com a dupla dela, a Emilia Alani, que está trabalhando também. Já outro destaque é a seleção de três atletas para participar dos Jogos Escolares Brasileiros, JEBS, que acontecem de 31 de outubro a 15 de novembro no Rio de Janeiro. Nós estamos se preparando bastante, temos treinado muito, foi muito bom receber a convocação da atleta Leona e Emily, que vão representar o estado de Sergipe num dos maiores jogos, que é a Olimpíada Escolar Brasileira. A ginasta sergipana Emily participa pela primeira vez da competição e fala da expectativa, apesar de já ter viajado para São Paulo para participar de outras atividades na modalidade. Eu espero... Obrigado. 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 Obrigado.